Música Parabéns ai pessoal espero que esteja tudo bem com vocês com estes 5 estrelas ai tudo para iremos aqui para mais um jogo Gostam é? Olha o carramanete 3.900 cavalos não brinquem, brinca que bicho aham, então curtir então não se esqueçam de dar o like e subscrever o canal, muito obrigado vamos aqui dar um girito vamo, vamo que vamo vamo que vamo passa lá só um cheirinho, só um cheirinho que eu não eu não quero ir para aqui, quero ir para aquele lado vou se dar a volta para aquele lado vamo quebra e os eoc mas vamos vamo pegar nossa na moenda só um cheirinho só Vamos aqui, eu vou me calar um bocadinho para vocês verem um bocado do bicho, acho que tenho um bocado de filha da porta, vocês vão ver, vão ver. Não, não, não. Estava pensando na covilha, eu não queria ir para equipar. É um cara lindo, não é? Fui buscar disto, eu não sei onde é que foi. É um mote, ali eu fiz, como é óbvio. Eu só jogo. Adoro o som do motor. Eu vou usar o som do motor. Vamos verás aqui com ele Vamos que vamos E vamos nós Isto bicho Anh ta fazendo Que poxa Poxa pa Tão bem que eu ia Vamos dar a Olaf a come사 da Chiara Espero que vocês vão a curtir o vídeo Viu? Eu vou me calar para vocês ouvirem aí. A gente quer ir para ali. Vamos, vamos que vamos. Estás a fazer? Vamos que vamos. Estou para levantar para mim a minha pequena personal. Ela é terrível. Ela é terrível. Vamos fazer aqui um corta-mato. Boa. Vixe. Vamos que vamos ligar aí. Vamos se Engineers Esta anda! Esta anda! Isto de carga assistiu, que tens a que tu caes anda? Anda! Anda.. e não tenho controle do gajo. Vamos para que possa dar uma ilha para a reta. Isto puto boleto, estes boletos aqui viu, fala um gajo, já está a vibrar, vamos que vamos Pessoal aqui dá uma arrancadazinha, bem não sei se vocês gostam destes vídeos, se não se não gostarem, digam alguma coisa, se não gostarem digam alguma coisa eu faço assim é a minha maneira, que acelerar ai, e a bicha se veia, oh vento ali está a sevear, que próximo cara, acho que esse espetáculo, cuidado, ai vamos nós aqui para uma acelerada mas ela é monumental, vamos aqui a saudade, bem óbvio, desde já queria agradecer o vosso like, a vossa presença, e eu espero exatamente depois acaba o vídeo, se vocês gostarem do vídeo digam alguma coisa, do like for speed, se querem que tragam mais carros, eu vou trazer, bem, até uma próxima, vamos que lado, um beijinho de braço já fui, vamos lá Chega a melhor, gente, corta 205, 30 né, vai já nem, já é qualquer coisa Vamos aí, vamos lá, vamos alterar lá qualquer coisinha, que é para ver se ele chega de 280, não é pessoal? Pare um bocadinho que eu já volto, é rápido, bem pessoal, aqui estou de volta, vamos a ver agora se a gente Então o fim deste é que a gente vai embora Bem, fica aí com o Roncar, espero que tenham gostado Se gostaram, digam alguma coisa Se não gostaram, digam também Obrigado, beijinhos e abraços 250, pessoal Espetáculo Espero que tenham gostado do vídeo Conseguimos atingir os 80 km na motora Já não é mal, já não é mal Espero que tenham gostado Vamos acabar aqui com o Roncozinho Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau